Música Eleições 2012 Debate JE Realização Jornal da Economia Um jornal diferente Em parceria com mais imagem Produtora de vídeo e transmissão Para seus eventos E Rádio Coluna FM 87,5 A Rádio de São Roque Oferecimento AutoPosto Alaska 29 anos de bons serviços Estelcom Soluções em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Música Prestigie o nosso comércio E ajude a gerar mais empregos Para a nossa cidade Uma mensagem da Associação Comercial De São Roque Aracaí Veículos A sua concessionária Volkswagen Quem pesquisa Compra aqui Visite o site www.aracaiveículos.com.br Música 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 Muito boa noite a todos Com muita alegria Estamos reunidos nessa noite festiva Noite da democracia E com certeza O Jornal da Economia O Jornal da Economia Através desse trabalho Pretende prestar serviços Levar informações Mostrar planos de governo Mostrar ideias Aqueles que pretendem Nos próximos quatro anos Comandar Todos os trabalhos Na instância Política De São Roque Com o cargo de prefeito E agradecemos Nesse momento A atenção Das pessoas que estão aqui Acompanhando ao vivo Na Câmara de São Roque E também quem está em casa Assistindo pela TVJE E pela rádio Coluna FM 77,5 A rádio de São Roque Ouvindo aí A nossa transmissão ao vivo Eu quero lembrar Aos candidatos E também As senhoras e senhores Que no primeiro bloco Teremos aí A apresentação inicial De cada candidato No segundo E quatro blocos Os candidatos Foram perguntas Ante si A partir de temas Sorteados Nos blocos Treze e cinco O tema Dos questionamentos Será livre E no fim Os participantes Poderão fazer Considerações finais É bom lembrar também Que para possíveis Ofensas pessoais Será analisado Um direito de resposta De um minuto Uma simples citação Sem ofensa pessoal Não se aplica A esse caso Nós agradecemos Contamos também Com a presença Do doutor Altair César Que é o nosso Consultor jurídico Nesse evento de hoje Obrigado pessoal Agradecemos Vamos então Dar início Nesse momento Ao debate Aliás Antes de iniciar O debate Tenho que passar Uma informação Considindo que hoje Três candidatos Teríamos quatro candidatos Porém Recebemos a informação Do documento Que chegou no jornal De economia hoje Que o candidato Daniel da padaria Não poderia comparecer Ao evento Que teria um comício Em São Norte No bairro de Santo Antônio Vamos então Dar início Ao nosso debate Com a apresentação De cada candidato Os candidatos Estão posicionados Nesse momento aqui Em ordem Do sorteio O sorteio Foi feito Na redação Do jornal da economia E seguindo essa ordem Nós temos aqui O candidato Chumbinho Chumbinho do PT Que terá agora Três minutos Para ter essa questão Chumbinho Quem é Chumbinho E por que Quer ser prefeito De São Norte Boa noite Boa noite Amigos Amigas Boa noite Carbond Carlos Nermos Desculpa Se você não Viste na cabeça Sou Eliane Chumbinho Tenho 46 anos de idade Sou casado Pai de uma filha Sou nascido E criado em São João Novo E me sinto adotado Por Mylaski Onde possuo meus comércios E onde Hoje passo minha maior parte da vida Sou formado em economia Administração de empresa E pós-graduado em comércio internacional E há 22 anos Possuo um supermercado Comprou um supermercado Que hoje faz parte da rede Bom Lugar Onde inclusive hoje Sou um dos seus diretores Atuo numa política Desde criança Sou filiado ao PT Desde 1986 Fui candidato ao vereador Em 88 E hoje Dentro desse partido Um dos mais representativos Esse partido hoje Representa o sonho realizado De milhões Ou milhares De brasileiros Qual seja Com a mesa farta Com o carro na garagem Com a sua atribuição De casa própria E é dentro dessas conquistas Que eu me sinto Nessa incumbência De ser o seu candidato a prefeito Hoje eu tenho Hoje eu tenho a honra E o compromisso De trazer para São Roque Todas as conquistas sociais Principalmente Que o nosso presidente Lula e Dilma Proporcionaram ao povo brasileiro E que a nossa cidade Ainda não contemplou Quero dizer a vocês Que Nesse Nesse momento Saudando Os nossos Companheiros aqui Presentes Guilherme Chula Tenho a lamentar A presença A falta A presença Do nosso Daniel Que é unidade do PMDB Que não soube avaliar Esse momento Que passamos Para a consolidação Até da nossa democracia Para a formação De opinião De vocês Que hoje Deixaram suas casas E vieram até A nossa Câmara Municipal Para poder estar Contemplando Esse momento Quero saudar Todos que estão presentes Quero saudar A todos que estão Nos assistindo Nesse momento Deixando claro A minha Intenção De estar aqui Compartilhando Um pouco Com vocês As nossas propostas As nossas vontades O sonho Que a gente traz Obrigado Para a sua resposta Na sequência Pelo sorteio Nós deveríamos Perguntar Nesse momento Ao candidato Daniel Da padaria Que não compareceu Ao evento Então agora Seguindo aqui Eu pergunto Ao candidato Luiz Guilherme Quem é Luiz Guilherme E por que Luiz Guilherme Quer ser prefeito Boa noite Boa noite a todas Boa noite a todos Gostaria de parabenizar O Jornal da Economia Pela realização Desse debate A Rádio Coluna Felicito Eu convido aqui Os nossos adversários Chumbinho e Chula Por aceitarem participar Nesse importante debate E quero Deixar uma mensagem Da plateia Que representa aqui A população do São Roque Muito obrigado Pela presença Eu sou Luiz Guilherme Campos de Oliveira Sou engenheiro De alimentos Tenho 49 anos Estudei Em escola pública Trabalhei Depois Que eu fui Fiz universidade Na Unicamp Universidade Estadual De Campinas Trabalhei na Arisco Da Arisco Eu fiquei quase 20 anos Na Tetra Pak Uma multinacional Sueca Nessa empresa Eu passei Por diversos Departamentos Administrativos Venda Técnico Marketing Diretoria Vendas Internacional Desenvolvimento De produto Internacional Viajei Para diversos Países Dando palestras Recebendo Treinamento E depois De quase 20 anos Voltei Para a minha terra Participei Ativamente De política Quando jovem Quando Ingressei Na Universidade Estadual De Campinas Participei Da juventude Do partido Então Quando aqui em São Roque Nós elegemos O candidato Mais votado Da eleição São Roquense Então eu tenho Experiência política E como disse Sou filho Do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira E daí vem Os nossos laços Mais fortes Com a política Com a formação Com a questão Da ética E o respeito Ao dinheiro público Aí a gente Aprendeu Eu sou o candidato Pelo PSOL Partido Socialismo e Liberdade Um partido Novo em São Roque Que disputa a eleição Pela primeira vez E quisemos Fazê-lo Dessa forma Para não misturarmos Com a velha política Que está aí Que não representa Mais o lanceio Da população brasileira Então nós viemos Desvinculados Daquela forma De fazer política E viemos fazer política De uma outra forma No PSOL Construímos um partido Em 17 meses Com reuniões semanais Conversando com a população Entendendo todos os problemas E deixando a disposição Da população Com aquilo que eu aprendi Com aqueles que me ajudaram Na minha formação Profissional Em escola Pública E depois em universidade Muito obrigado Por sua participação Agora pergunta Ao candidato Marquinho Chula Quem é Marquinho Chula E por que quer ser Prefeito de São Roque Boa noite Carlos Melo Boa noite Boa noite A plateia Para abraçar O meu vice-prefeito Dito Inguastos Que está presente E parabenizar O Jornal da Economia Carlos Pelo brilhante evento Pena que Nós Nós Não tivemos A adesão Total Faltou o candidato Que com certeza Estará fazendo Muita falta Nesta noite Para que São Roque Realmente Tire todas as dúvidas O que diz respeito A quem é o melhor candidato Para ser o prefeito De São Roque Nos próximos quatro anos Marquinho Chula É Um filho desta terra Nascido E criado aqui Há 49 anos Tenho Minha família Que também firmou Raízes aqui Comércio Trabalho no Colégio Objetivo Há 22 anos Nosso comércio Tem 50 anos E Realmente Eu tenho um carinho Muito grande Pela minha terra Eu quero ser prefeito Para fazer uma São Roque Ainda melhor Construir mais creches Mais postos de saúde Levar mais asfalto Para os bairros Que ainda não receberam Essa benfeitoria Trazer desenvolvimento E melhorar ainda mais A nossa querida cidade Mas essa Não é uma verdade Só minha É uma verdade Do Gui É uma verdade Do Chumbim Nisso nós somos parecidos Nós três queremos ser prefeito Para melhorar São Roque E não organizar Nossa vida pessoal O diferencial entre nós Realmente é a experiência Foram três eleições Vencidas como vereador Sempre com votação Crescente Estive como presidente Da câmara por dois anos E fui reconhecido Como vereador Mais atuante Nos dois anos consecutivos E também Fui o vereador Melhor votado Na história de São Roque Assim como para a maioria Das pessoas Para mim também Nada caiu do céu Eu me preparei Para pleitear este cargo E me qualifiquei Porque queria E quis Fazer um bom trabalho Na câmara municipal Tenho apoio De grandes nomes Do meu partido Como o governador Geraldo Alckmin Deputado João Beramês Prefeito Vitor Lipe Candidato a prefeito Sorocaba Banuso E de outros partidos Também que estão Coligados conosco Não fiz alianças Com políticos Ficha suja Porque depois Quem paga o preço É a nossa cidade A população reconheceu em mim Um político competente Que tem palavra Tem ação Que luta pelo povo E é comprometido Eu farei uma gestão Da cidade E não seja Uma multidão De pessoas estranhas Que não se relacionam Com o prefeito Eu quero ouvir Os sãoroquenses Quero compartilhar As responsabilidades Quero dividir conquistas E acima de tudo Terem um olhar voltado Para as pessoas Sou filho desta terra E desejo o melhor Para a nossa cidade E para o seu povo Muito obrigado Nós vamos agora Encerrando esse primeiro bloco Lembrando que daqui a pouquinho No próximo bloco Nós voltaremos Com as perguntas Definidas por tema Nós vamos sortear um tema E vamos sortear também Um candidato Que vai escolher Um outro candidato Para fazer a pergunta Já já A gente volta Nessa transmissão Ao vivo Que nós temos Pela TVJE No site do Jornal da Economia Que é o www.jeonline.com.br E também pela Rádio Coluna FM Ao vivo Pela rádio E também pelo site da rádio Que é o www.radiocolunafm.com.br Daqui a pouquinho A gente volta Logo após o intervalo Obrigado Eleições 2012 Debate JE Realização Jornal da Economia Um jornal diferente Em parceria Com mais imagem Produtora de vídeo E transmissão Para seus eventos E Rádio Coluna FM 87,5 A Rádio de São Roque Oferecimento Autoposto Alasca 29 anos De bons serviços Estelcom Soluções em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Prestigie o nosso comércio E ajude a gerar mais empregos Para a nossa cidade Uma mensagem Da Associação Comercial De São Roque Aracaí Veículos A sua concessionária Volkswagen Quem pesquisa Compra aqui Visite o site www.aracaivehiculos.com.br Obrigado.